O que é que a gente tá bebendo água aqui? Camaleãozinha, é nada bobo, oásis, fazenda rosal, ó. Vamos embora. A antiga, essa cocheira aqui, nas antigonas mesmo, tem mais de 30 anos. Acho que mais de 30 anos, não tem não, mas tem uns, bom, tem mais de 20. Pessoal, isso aqui, mostrando pra vocês aqui a região do Norte Mineiro, município de São Francisco, levar os vaqueiros lá. Ali na frente tem um córrego, o córrego do Arrozal, com o afluente do São Francisco. Vou mostrar pra vocês lá como que tá a situação. Tem algumas poças de água ainda, mas só por si mesmo. Bora, pau, véi. Parar aqui não. Embaixo no corredor. Isso aqui é um pé de pinha. Vai, filha. Os cavalos espantam pra caramba. Acho que é medroso. Aqui é terra boa, terra de cultura, barro. Aqui é a descida do córrego. O pessoal tá tocando gado ali. Agora não lembro se ia subindo ou se ia descendo. Olha o córrego. Antigo córrego, né? Antigo córrego do Arrozal. Acho que ia subir aqui. O rio seco. O rio seco. Muito Smithsonian Space. Tendo Cão O Cão Dei Device. Olha a colocação também. esse poço ele não secava, esse ano secou também tem muita areia esse córrego aqui pessoal ele não secava mas hoje ultimamente só tem água no período da chuva né das águas a pocinha d'água que tem ali só e o sol tá quente em ou melhor o sol não é tão quente o que é ruim mesmo só aquela sensação de seca falta de água e falta de chuva aqui ó só tem essa na minha muita areia eu não lembro se eu passei aqui olha lá tem mais uma aguinha ali ó uma pocinha d'água lá tem mais uma pocinha d'água aqui ó mas essa poça d'água aqui ó vem subindo o córrego acima e aí e aí essa árvore aqui a gente conhece ela como sorocaba ó uma árvore cheia de espinho sorocaba mais uma poça d'água e mais uma poça d'água e mais uma poça d'água aqui ó muita areia isso aqui ó se fizesse uma barragem aqui ó ficava bom demais mais uma poça d'água lá ó imagina uma barragem isso aqui ó a poça d'água lá ó beleza pessoal deixa seu like conheça aqui a região norte ao mineiro abraço obrigado 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 obrigado